Música 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 Bozonga, bozonga, não é a famílha, bozonga, bozonga Bolivere, 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 Sonre,ぶnce Bolivere, 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 Deço, vi que acorde Bolivere, Sonre,bé Não há para radio, não tem nada de televisão Entrai-me só Entrai-me só Respira-me só Distraindo-te É meu Deus É meu Deus É meu Deus Viver-me só Viver-me só Entrai-me só Viver-me só Entrai-meakt Jove-me A CIDADE NO BRASIL Comunidade Internacional História nos jujurá Mãe campeira Mamoza ma hituban, mepilipi ukeke Mamoza ma hituban, mepilipi ukeke Niisa kakomwe, niisa kudite, niisa matowe Mamoza ma hituban, mepilipi ukeke 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 Muta dinei 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 Bautaka na Afrika Babifle oyo Ndeco nabiso Bob Barley azaliko yemba Azali yoba combata Mekombosa na Afrika Kombosa na Afrika Te plasma keke te basoda Ya somo bautaka Oya yeba iswara moka na yonko yeba Owuta wapi Mompey ma patria Bob Barley azaliko yeba Soko yonko yeba iswara nisika Owuta Okobungate Stolen from Africa Brought to America Ma yiba yon Afrika Pibakumba yon Amerika Poukonsui pwisansi Amerika Ndeco na nga isosola Zongan ang buka mo na diaspora Tried into the land Oh-oh-oh Zed him on the red And make him on the head Tried into the land Zed him Zed him was a buffalo soldier In the war for america Buffalo soldier Zed him on the roster Fighting under rival Fighting for survival Bunda 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 pwona lobiko na yo Bunda 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 pwona liberty na yo Soyangoka kanzebo oezaliko loba Música 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 Ma Patria, com o empresário Joaquim Zamboana. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.